Asfalto finalmente chega ao Cidade Jardim. Moradores do bairro Cidade Jardim, nas avenidas dos Beijas Flores e dos Dourados, reclamavam há anos com a situação das vias públicas que supostamente foram pavimentadas com asfalto de qualidade muito duvidosa. Nossa reportagem esteve lá no começo do ano passado. Mas apesar do bairro Cidade Jardim ser quase todo pavimentado, existem dois trechos aqui, duas ruas apenas, que estão causando bastante transtorno para a população que mora aqui. Aqui vocês veem alamedos dourados na parte que é pavimentada e logo aqui na continuidade dela a gente vê o trecho que está nessa situação precária aqui. O Sr. Jair é pai de uma moradora aqui dessa rua, né Sr. Jair? É Daniela, né? Sou, Daniela. E o que o pessoal comenta a respeito desse problema aqui? O problema é que na época da seca é poeira, né? Porque aquilo ali não tem asfalto, eles jogaram a brita. E a brita saiu e é poeira demais lá dentro da casa, os meninos doercem, sabe? O menino doer, a minha menina tem uma menina que tem aqui um negócio de bronquita, sabe? E a poeira vai tudo para dentro, só tem que fechar a casa, tem que estar seco. Agora com a pinha das águas, você vai entrar, você vai mexer para lá fora? Você olha para ver que buracado está ali. Eu mesmo peguei um carrinho uma vez também, os buracos, mas esse carrinho, eles têm só. E o carro é passando, né? Outro trecho problemático é aqui na Alameda dos Beija-Flores. Também a faixa de um quarteirão, logo após aqui a Alameda das Palmeiras, encontra-se nessa situação. Quando a prefeitura autoriza a construção de um novo loteamento, o empreendedor é responsável pelas obras de iluminação pública, esgotamento sanitário e também a pavimentação das vias. Na época, a empresa utilizou uma espécie de asfalto baseada na compactação pelos veículos, ou seja, à medida que o tráfego de automóveis passasse por aqui, ele deveria compactar esse material e formar esse tipo de asfalto. Mas o que aconteceu na realidade é que o material acabou desagregando e deixando o chão exposto dessa forma como a gente está apurando aqui. A rua é assim desde quando eu mudei para cá, eu comecei a construir, lá para 2014, 2015. Isso, na verdade, nos documentos da prefeitura, se você olhar, vem como um asfalto, mas isso aqui efetivamente nunca foi um asfalto, é uma brita batida. E depois, com a ampliação das casas aqui, porque quando eu me mudei, eu era o último na rua, os buracos vieram aumentando e, logicamente, ano após ano, chuva após chuva, tempo após tempo, isso foi se complicando muito. Hoje, como você viu nos vídeos, é praticamente impossível você andar nesse pedaço da rua sem cair dentro de um buraco. Fora que, na época de chuva, fica praticamente impossível transitar. Então, não é só pôr de carro, ninguém consegue andar na rua desse jeito. O grande problema é que nós estamos impedidos, a prefeitura municipal não pode, infelizmente, jogar uma gota de asfalto lá, devido ao processo que a prefeitura, na gestão anterior, entrou contra a loteadora responsável pelo asfaltamento lá. A loteadora fez um termo de compromisso, gente, em 2019, para poder executar. Não executou. E nós não podemos, e nós também estamos impedidos até de obrigá-las a fazer isso. É questão de justiça, de poder judiciário. O processo para reparação da obra tramita na Justiça desde dezembro de 2020 e trata também da construção da Praça da Paz. A V8 é empresa responsável pela correção do asfalto, disse à época que tanto o recapeamento das ruas quanto a execução da praça dependiam de condições prévias de ordem técnica e operacional que não estavam na alçada da empreendedora. Nesta quinta-feira, dia 11 de julho, o asfalto finalmente começou a ser colocado nas ruas. Ué, o que é isso, tá? Demorou demais, né? A poeira acabava com o burro aqui, né? Agora que essa asfalto aí vai piorar, né? Tá bom, né, senhor? Se você também enfrenta um problema no seu bairro e precisa de um canal de comunicação para ser ouvido, fale com a gente. Comente aqui embaixo ou acesse as nossas redes sociais. E se quiser apoiar o nosso trabalho, considere mandar um pix pra gente. TV Lagoa News fica por aqui. Fique ligado e ative as notificações, porque a informação aqui chega a qualquer momento. Até mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL